Bom dia, então hoje ainda de noite, estou a sair de Pamplona, eu normalmente não começo a caminhar de noite, até porque uma das razões para fazer o caminho é ver o caminho, e caminhar de noite não vou ver o caminho, e não estou a usufruir do caminho, mas esta última noite fiquei no albergue Jesus e Maria, e nem Jesus nem Maria ajudaram, porque é que dá uma bandalheira completa, não há descanso, luzes acesas a noite toda, gente a falar e a conversar a noite toda, não há possibilidade de descanso, e ainda vale a pena pensarem que eu exijo muito de um albergue, que eu sei que os albergues não são como os hotéis, os albergues são apenas locais para nós descansarmos, já nisto há muitos anos, e este foi o pior albergue que fiquei. Normalmente não gosto de criticar muito os locais, mas isto não há hipótese, as camas eram más, para ter uma ideia, a gente entra com a mochila entre duas camas, não dá sequer para já virar, tem que sair, marcha atrás, estão mesmo muito juntos, e o incrível é que há espaço, há lá zonas com espaço que não estão a ser usadas, e depois estão as camas todas em cima umas das outras, e em locais que não permitem que a pessoa repouse convenientemente. O equilóquio encontrou o caminho. Então, com isto, acabei por sair mais cedo, já estou lá a fazer, aliás, às quatro da manhã, já toda a gente estava levantado e a arrumar as coisas, mas, olha, vamos embora também, tomou um pequeno almoço aí e vim-me embora. Bom, a minha, entre aspas, doença dos últimos dias, já está resolvida. Agora, vamos caminhar até Puente de la Reina. Bora lá! Finalmente, saí da zona urbana, lá no campo, tudo verdinho, uma das coisas boas do inverno, ou do inverno não, deste tempo de chuva, é que mantém as coisas verde. É engraçado ver se o pessoal a andar no meio do verde, só se vê as cabecinhas aparecer no meio do verde. Está lá, estou-me a sentir bem, o caminho está a correr bem, a chuva, de vez em quando parece querer aparecer, mas, mas só pinga um bocadinho e depois desaparece. Eu vou com o chapéu, não é por causa do sol, é por causa da chuva, mas está a correr bem. Eu vou cobrar, mas tem um bocadinho ou tudo. E aí, você não consegue descer. Eu vou me fazer de bolo, mas tem um bom coisa. Eu vou fazer de bolo, mas eu vou fazer de bolo. Então, eu vou fazer de bolo aqui, mas tem bem. Eu vou fazer de um bocadinho. Agora, eu vou conseguir, de bolo. Então, eu vou fazer para lá, eu vou fazer esse bar. Vou subir para o alto do perdão, portanto olha, perdoem-me lá, mas eu vou ficar calado um bocadinho. Esta é a subida, é íngreme, mas faz bem. O dia está bom, está pesquinho, ótimo para caminhar. Então agora é mesmo o ataque final ao cúmulo do alto do perdão. A chegar ao alto do perdão, há quase, a vista aqui é espetacular. Pamplona lá ao fundo e todo este vale aos nossos pés. Finalmente, no alto do perdão, onde estão estas figuras todas, que é habitual vermos nos vídeos e os aerogeradores, que já gravei há pouco. É difícil, chega-se cá bem. O pessoal acho que exagera um bocado dizer que as coisas são difíceis. Agora, isto é engraçado, tanto de um lado como do outro, o desnível é enorme e a vista é espetacular. Vou gravar ali um bocadinho para ver o sítio para onde vamos continuar a caminhar. A gente vai continuar agora, por aqui fora, para esta descida. E pronto. Eu no outro vídeo, no vídeo com a GoPro, tenho estado a falar sobre lendas. Lendas? Ah, isto agora é este chãozinho tão bom. Então, agora é a descida do alto do perdão. Acho que não me perdoaram, isto agora é que custa. Para mim as descidas é que custa. Agora, isto vai ser uns 5km a descer, depois uns 5km em plano e acabou a etapa. É assim. O caminho já melhorou um pouco. Já está mais plano e com menos pedras. Já se provei de melhor aqui no terreno. Vá ver se estas nuvens se aguentam. Agora isto está plano. A parte de descida íngreme já passou. Portanto, à boa. Sempre para andar. Passei ali por uma localidade. Chamava Uterga. E agora não sei se a próxima. Há ali outra. Activamente vou passar lá. Já se vê quando passar lá. A chuva já resolveu aparecer. Estou em Muruzabal. Ela falta muito. Já quase. Já falta muito. E agora, o aneo1. Música. Música. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.